E o Ver Mais de hoje abre com histórias de amor que agora concorrem a uma festa. Tá aí, daqui a pouco eu vou explicar como funciona esse concurso cultural Meu Casamento. Mas antes conheça um pouco da história de cada um dos cinco casais finalistas. Então, a nossa história começou há quase dez anos atrás, né? Isso. Foi em fevereiro de 2011, 2010, que a gente se conheceu. Foi na Austrália. Foi durante um intercâmbio agrícola. Na hora que eu cheguei lá, ele não mostrou os dentes, né? Ele ainda foi educado, mas bem bruto, assim. Tipo, cowboy bruto mesmo. A gente começou a ficar, na verdade, foi quando a gente foi pra um rodeio. E aquela noite, o coração bateu bem forte. No final dos sete meses, que já era pra mim voltar pro Brasil, a gente já tava bem apegado. A nossa despedida foi, assim, com o coração dilacerado. E aí foi que ele conseguiu vir pro Brasil, três meses depois, vir passear, uns dias. Então, dali três meses, a gente se viu. Ele ficou uma semana comigo. Eu apresentei uma propriedade, que eu já tinha aqui no interior, uma pequena propriedade, aqui no interior de Tixerê. E falei dos planos pra ele. E falei, olha, só depende de você. E o que que tu falou? Então, vamos comprar dois cavalos e um pônei. Então, nós nos conhecemos há oito anos atrás, de sete meses, quase nove anos já, em uma festa, numa balada. Nós éramos solteiros e gostávamos muito de ir em festa, de ir pra festa. Eu comecei a inventar um churrasco com os amigos, que eram o meu amigo próximo, pra gente ir se conhecendo. Tomar chimarrão, quem chamava você é chimarrão. Ligava, é, vamos tomar chimarrão um domingo com o pessoal, ou só nós dois. Daí saía pra tomar chimarrão. Sete de julho de 2011, daí nós nos conhecemos 18 de março de 2011, sete de julho de 2011, a gente começou a namorar. Desde então, a gente tem um relacionamento de muita parceria, porque nós dois estávamos na faculdade naquela época. Então, um ajudava o outro nos estudos, nos trabalhos da faculdade. Surgiu a oportunidade pra eu trabalhar na UNOESC aqui de Tixerê. E ele estava num bom emprego lá na prefeitura de Santa Maria. Daí, no dia dos namorados, em 2018, ele falou que largaria tudo pra vir junto comigo. Bom, a gente se conheceu no ano de 2015. Nós nos conhecemos no trabalho voluntário. Então, somos os dois membros de uma organização voluntária chamada ESEC, que trabalha com o desenvolvimento de liderança através do intercâmbio voluntário. E acho que essa foi a primeira paixão que a gente compartilhou, que é a paixão pelo voluntariado. Foi por lá que a gente se conheceu. E desde então, não se largamos mais. A gente compartilha muita coisa hoje. Além do voluntariado, a gente continua... Onde tem a oportunidade de ser voluntário, a gente abraça a causa. A gente voltou recentemente pra essa organização. A gente tá trabalhando juntos de novo nessa organização. E a gente divide a vida de várias formas. Não existe fronteira aqui, não existe lugar. Então, pra onde o mundo levar nós, a gente tá abraçado. Mas a gente vai juntos. Então, a gente se conheceu numa festa caipira, no dia 9 de junho de 2018, ano passado. A gente tava na mesma festa. Então, tava lá procurando meus amigos e... Fui eu que chamei ele. Quando eu vi, uns 15 dias depois a gente se encontrou de novo e já começamos a morar. Mesmo rapidão, assim, né? Quatro meses a gente já tá... Quatro meses depois do namoro, né? Quatro meses depois eu me mudei pra Xanchereia. Consegui um trabalho aqui no escritório aqui. Aí eu já levei ela pra morar comigo. Então, a gente vai fazer um ano, dia 17 de novembro, que a gente mora junto já. E aí a gente decidiu um casamento, né? Os planos é esse. Casar, ter um filho, no máximo dois. A Valentina, que a gente sempre fala, a Tintinha. Eu acho que é isso, né, amor? É isso. Ser feliz? Construir uma família feliz. Nossa história começou quando uma amiga em comum, ela me indicou pra trabalhar no escritório do Quals. No dia 5 de abril de 2016, nós começamos a namorar. Tudo parecia maravilhoso, né? Até que aconteceu um episódio que foi a aprovação do nosso amor, né? A Larissa adoeceu. Ela começou a sentir dores no corpo e foi levada ao hospital. Lá ela ficou há quatro dias internada, né? Uhum. Quatro dias internada. Depois eu voltei. E daí foram 15 dias. E quando a Larissa saiu do hospital, a gente já tinha se programado. Duas datas pra nós possivelmente casar. Ixi, quanta história, né? Quanta emoção participando aí. Daqui a pouco eu vou explicar como funciona esse concurso, que vai dar uma festa completa pra um desses casais aí. E no site que já tá na tela, vamos lá, vamos ver se eu consigo ler daqui, é deborah.com.br barra meu casamento. Você pode ali, né? Vou deixar mais um pouquinho ali na tela aqui. E você pode votar num desses casais aí que vai ganhar uma festa completa. Desde o convite até a lembrancinha, né? Passando por fotos que precedem o casamento, chá de lingerie, tudinho tá aí nesse site na tela. Você vai lá e vota. Se você não conseguiu anotar, depois vai lá no nosso Instagram, que é o arrobavermaisoessc. E que tem todos os detalhes pra você também participar um pouco com esses casais ainda.